Bom galera, trazendo mais um vídeo aqui, vamos tá fazendo algumas invocações, aproveitar pra terminar o evento aqui. Então vamos lá, o altar de invocação, vamos completar aqui um banner dessa aqui da Paladina de Vento, que falta 90 aqui pra acabar, 190 no caso, né? Deixa eu ver aqui, ó, 5 estrelas, já veio a Brandia, né, a Paladina de Vento, já veio 2, natural 5 estrelas, já estamos no lucro. Mais um aqui, ó, 3, o negócio tá bom aqui, cara. Aqui já veio 4 estrelas, 2, 4 estrelas. Em teoria seria 1 a cada 100, já veio 3, então a gente tá no lucro. Aqui, beleza. Falta mais 30. Mais 10. Aqui, ó, pegar mais a Paladina. Beleza, 2 Paladina, agora a gente vai lá de fogo. Vou colocar mais 200 aqui nela, uma multe, 4 estrelas. Mais, 2, 4 estrelas. Por enquanto nada, mais 4 estrelas. Mais 2, 4 estrelas. Mais um, 4 estrelas. Outro, 4 estrelas. Cata Martial de Fogo também. E ato de luz. Só 3 estrelas. É, o banner da de vento tá melhor do que da de fogo, né. Aí, ó, mais 2, 4 estrelas. Aí, ó, vem um com 5 estrelas. Dama Infernal de Fogo, já tenho ela também. Aí, ó, vai vir mais um no garantido. Acho que eu falei 4, né, 5 estrelas. Opa! Pegar aqui. Beleza. Agora, vamos pegar aqui. Ah, a gente tem um transcendental aqui, ó. Vou colocar aqui já. Da benção. Nossa, falando assim, você tem que arrumar a benção, cara. Deixa eu arrumar essa benção aqui. Agora que veio que eu vi que eu acho que ela tá errada. Aqui é a paladina de vento. Ah, não. A paladina de vento eu já peguei duas. Vou pegar a paladina de fogo. Porque eu já peguei uma dela. Aí, se vier mais uma, o osso de luz dos outros é 4 estrelas. Beleza. Vamos começar aqui de baixo. Eu vou colocar esse aqui que já tem 10. Não tem nada. Tenho 10 de fogo aqui também. Não tem nada. Pegar mais um aqui. Opa, cliquei errado aqui. Deixa eu voltar. Agora a gente vai pra esses 3 lendários aqui. Tem uma da benção. Outra da benção. Outra da benção. Tem mais um. Mais um da benção. A gente tem também aqui os LDS. Aqui o LDS é de 1 em 1, né? Um urso de luz. Um elemental de escuridão. Outro elemental de escuridão. Um golem de luz. Lembra que esse pergaminho é de 3 a 5 estrelas, né? Mais uma pixie. Não sei o quadro. Uma salamandra de luz. Frankenstein. Aqui não veio nada. Agora a gente vai pros evocação de 4 a 5 estrelas de luz de escuridão. O Argin de escuridão. Já tenho ele. Hollow também. Já tenho ela. Wimp campeão de escuridão. Esse aqui ainda não tinha. Hollow de escuridão também ainda não tinha. Bruxa mística já tinha. Amazonas de escuridão. Esse aqui eu acho que ela é boa. Também não tinha ela. Tem aqui mais 3 pergaminhos aqui. De 4 a 5 estrelas de vento. Tá tranquilo. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Vou colocar esses últimos 7 aqui. E hoje de vento, de água também. Pegando isso aqui. Por enquanto mais nada. Ok, agora vamos pegar o meio de água. Aqui o Mimu também. Seipador. Frankenstein. Goy. Tubarão guerreiro. E pixie de água. Bom, aqui. E aproveitei também. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Eu pego aqui o do evento. Reivindicar tudo. Já peguei aqui todos. E vamos só dar uma olhada aqui nos monstros que a gente pegou. É mais fácil para ver aqui pelo livro de monstros. Então a gente pegou 1, 2, 3. Correndo de cara aqui. Aqui foram 3. Mais um. Mais um. Mais um. 5. 5. 5. 5. 5. O outro aqui era da Denise. Então, teoricamente, foi 7, 5 estrelas. A gente pegou aqui no total. Até que deu bom, 200, 400 pergaminhos. Veio bem, veio bem mesmo. Tem alguns outros pergaminhos ali diversificados. E é isso aí, Gretchen. Ficando por aqui. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.